A China, a China, ó, opa, volta, método 250, sempre, sempre vamos no método 250, quebra tudo, bora lá. A China é o país com o maior volume total de emissões de carbono, mas também está na liderança da produção de energia solar. O gráfico informa a capacidade total dos quatro principais países na produção de energia solar no ano de 2020. O que a gente consegue tirar daí, galera? Daí a gente consegue tirar que o que a gente vai ter que ter é ali no gráfico, tá? Porque primeiro não falou nada. Agora eu vou partir aqui para a próxima questão, vamos lá? Analisando essas informações do gráfico, a sinal alternativa que mais se aproxima, olha só, muita maldade nisso aqui, mas se aproxima da razão entre a média aritmética simples da capacidade total de produção de energia solar dos EUA, Japão e Alemanha e a capacidade total de produção da China no ano de 2020. Aí você fala, ai meu Deus! Galera, primeira coisa, o que é razão? É uma coisa sobre a outra. Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos lá, ele quer a razão da média dos Estados Unidos, Japão e Alemanha sobre o quanto a China tem, correto? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a média. Como é que eu calculo a média? Aqui é simples, soma e divide por três. Então a média aqui, galera, vamos lá, vou trazer para cá, vai ficar melhor. A média, né, do EUA, Japão e Alemanha vai ser R$ 75,500 mais R$ 67,000, que é uma questão tranquila, cara. Mais R$ 53,700. Isso tudo dividido por três. Lembra, média não é dividido por dois não, tá, filho? Média é dividido por quanto? Por três, tá bom? Aí, galera, eu vou fazer a conta aqui para a gente fazer essa coisa linda aqui, beleza? Vamos lá. É R$ 75,500 mais R$ 67,000 mais R$ 53,700. Isso daí dá R$ 196,200. Então isso daqui dá R$ 196,200, divididos por três, né? Aí dividindo isso daí R$ 196,200 por três, vai dar R$ 65,400. Então a média deu R$ 65,400. Maravilha! Vou fazer a divisória aqui. que agora eu vou calcular essa razão, ó. Vou calcular essa razão. A razão que eu quero é a média, R$ 65,400, dividido pela China. A China foi quanto? R$ 254,300, ó. R$ 254,300, beleza? Corta o zero com zero, vai ficar R$ 654 sobre R$ 254,300. E aí, cara, não tem jeito, vai ter que fazer a conta, vai ter que dividir. Porque simplificar aqui vai ficar feio, né? Para a tua... Deixa eu ver se dá R$ 11,15. Dá para dividir por três em cima e embaixo. R$ 7,11,14 já não dá. Então divide, ó. R$ 65,400 por R$ 254,300. Como ele falou aproximado, não vai dar muito para tu fazer muita graça, né? E aí, o que é que tu vai ter que fazer aqui? Tu vai ter que botar zero vírgula aqui para começar a brincadeira. R$ 6.540. Cara, R$ 6.540 por isso vai dar 2, tá? R$ 2.543 vezes 2 dá R$ 5.086. Para R$ 6.540, então vai ser R$ 6.040 menos R$ 5.086. Vai dar R$ 1.454, beleza? Aí, galera, vou ter que botar um zero aqui que não dá. Agora isso daí vai dar 5, ó. Porque R$ 2.543 vezes 5 dá R$ 12.715, é o que vai dar por 5. Então isso daqui, galera, tu já pode parar. É aproximadamente 0,25. E aí, o que que tu faz? Mas tu passa 0,25 para a fração. 0,25 é 25 por 100, tá? Divide geral aqui por 25. Isso daí vai dar 1 quarto. Então isso é aproximadamente quem? 1 quarto. Marca o V da vitória e vai-se embora. Poderia ter arredondado aí? Poderia. Mas assim, cara, a garantia é para isso. É para você simplificar o bagulho para não errar. Show de bola? Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno, fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP, olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercício, ele é separado por assunto. Então fica muito interessante, porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu tô falando do líquido, só pro ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-97029-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu.